Lá no passado, quando os discípulos de Jesus viram ele em alto mar, no barco com eles, e a tempestade agitando aquele barco para lá e para cá, e Jesus Cristo dormindo, os discípulos ficaram apavorados, começaram a chamar o mestre, mestre, e nada de Jesus Cristo acordar, mas imagine se naquela primeira dificuldade eles pulassem no barco, pulassem do barco no mar, eles iam morrer ali, afogados, mas mesmo apavorados com toda aquela tempestade, mesmo apavorados com toda aquela tempestade, chamando mestre, 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 e nada de Jesus Cristo acordar, eles ficaram ali firmes no barco, eles não tiveram pavor, eles não tiveram medo. Tiveram sim, um pouco de medo, porque a tempestade estava muito forte, mas mesmo assim eles foram persistentes, porque se fossem outros, já teriam abandonado o barco, pulado em alto mar, e iam morrer naquela tempestade, mas mesmo assim, os discípulos chamaram o mestre, o mestre acordou, e ele, no momento que ele acordou, ele acalmou toda aquela tempestade que estava lá. Então, assim é a nossa vida. Por mais que a gente veja muitas tempestades passando ao nosso redor, nós temos que clamar, clamar a Deus todos os dias, clamar pelo mestre Jesus Cristo para que assim a tempestade que está em sua vida possa passar, para que assim Jesus Cristo possa acalmar a tempestade que está passando sobre a sua vida, essa turbulência que vem causando todos os problemas na sua vida. Então, clame, chame a Jesus Cristo que ele vai acalmar toda essa tempestade e em breve o tempo vai se abrir para você e você verá as maravilhas de Deus em sua vida. Então, chame por Jesus Cristo que ele sim irá acalmar o mar, e ele sim fará as águas se acalmarem e assim tudo o que você está passando em sua vida vai mudar. Essa turbulência que está passando em sua vida virará bonância. E aí você vai ver as grandes maravilhas que Deus irá fazer na sua vida. Então, não se apavore, não abandone o barco que Jesus Cristo está contigo.